Imagina na sua casa um sofá como esse, todos os assentos reclinam? Exatamente, esse é um sofá de 4 lugares, o mecanismo dele é importado dos Estados Unidos em couro, todos os assentos reclináveis, e é couro nas áreas de contato, área de assento, encosto, braço, onde você realmente precisa. Dois lugares reclináveis? É, vamos dar um exemplo de preço, a peça é de dois lugares, os dois assentos reclinam, só 5 pagamentos de 396 reais, você tem várias cores para escolher. E aí você vai ter o atendimento para o Enem Tudo direto da fábrica, tem muita opção, você tem também camurça, e olha, eu vou te dar mais uma opção, agora vamos montar sua sala bem bonita, 3 e 2 lugares, está aqui ó. É, exatamente, esse é um sofá convencional, em couro também nas áreas de contato, assento, encosto e braço, só 5 pagamentos de 330 reais, você tem todas essas opções de cores para escolher. Para saber a mais perto da sua casa? 0800 124990, cliente com 10 lojas, e agora em Campinas. Venha. Venha.